Olá, internauta, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2013. A partir de agora, você vai ficar bem informado com as primeiras notícias da manhã. Vamos aos destaques de hoje. Tempo. Terça-feira de sol começa com temperaturas baixas. Reunião. Prefeito de Tijucas fala sobre os 100 dias da administração municipal. Política. Prefeita de Bombinhas quer planejar o presente e o futuro do município. Trabalho. Fique por dentro das oportunidades de emprego de Tijucas e região. Polícia. Proprietário de relojoaria desarma bandido durante assalto. Tudo isso e muito mais. Você vai acompanhar a partir de agora no programa Primeiro Clique. Bom dia. Bom, nós começamos a falar sobre o frio que começou a dar as caras. Durante o final de semana, a sensação de inverno já foi sentida em todo o estado. E nesta terça-feira, as temperaturas começaram baixas e é possível até a formação de uma geada em algumas regiões. No Vale do Rio Tijucas, as temperaturas máximas devem chegar a 25 graus. Que bom! Bom, agora vamos falar de política. O prefeito de Tijucas, Valério Tomasi, apresentou ontem um balanço dos seus 100 primeiros dias de gestão. Ele destacou as cobranças que vem sofrendo pela comunidade, mas não se isentou desta responsabilidade. Tomasi alega que, em virtude do mau tempo e das chuvas que caíram em nossa região neste período, a sua administração foi prejudicada. Apresentando uma lista de projetos em execução, fez questão de dizer que esta é uma gestão diferente. Durante mais de uma hora de reunião, Tomasi abordou assuntos de realizações e comentou os futuros projetos. Ele evitou falar da real situação da prefeitura em relação aos cofres públicos. Como avaliação dos seus 100 primeiros dias à frente da prefeitura, Tomasi se diz satisfeito. Bom, se nós estamos falando de política, a prefeita de Bombinhas, Ana Paula Silva, do PDT, a Paulinha, também assumiu a prefeitura e fez uma reunião para destacar os seus 100 primeiros dias. Ela que assumiu bem na temporada de verão. logo nos primeiros meses, ela enfrentou os problemas como a falta de água e o excesso de lixo nas praias. Ela ficou conhecida por tomar medidas que geraram polêmica e ainda iniciou um estudo para cobrar a taxa de preservação ambiental, que vem deixando a comunidade de cabelo em pé. Para a prefeita Paulinha, estas e outras ações da sua administração têm um único objetivo, o planejamento do presente e do futuro de Bombinhas. Segundo ela, a cidade ficou por muito tempo sem direcionamento e ela teve que planejar ou se planejar para saber o que fazer neste e nos próximos anos de sua administração. Ela também revela que este período de 100 dias foi positivo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais informações. A Casa Brasileira é muito mais do que um novo conceito em móveis planejados. É o resultado de estudos de tudo aquilo que tem a nossa cara, o nosso jeito de ser, mesmo que esse jeito mude de região para região. É por isso que a Casa Brasileira aposta na diversidade. Essa diversidade está presente nas cores, nos materiais, na maneira de encaixar cada detalhe no seu devido lugar, respeitando sempre a individualidade e os sonhos de cada cliente. Acreditamos que muito além de oferecer o produto certo, nós oferecemos uma oportunidade de ter ambientes que são verdadeiramente o seu estilo. A Casa Brasileira abre suas portas para que você seja parte da realização de muitos e muitos sonhos. Casa Brasileira, o seu lar é um reflexo de você. Nós estamos de volta com o programa Primeiro Clique desta terça-feira. Agora vamos falar do mercado de trabalho. Se você está buscando um novo emprego ou até mesmo uma recolocação no mercado, não pode perder estas oportunidades. São vagas abertas que vão desde corretor de imóveis, lavador de carros e até mesmo trabalhos em perfumarias da região. Ficou interessado? Pois é, acesse a nossa página na internet vipsocial.com.br e veja os detalhes dessas vagas em abertos. Corra, não perca tempo. Agora preste atenção neste assunto. Em um ato de coragem, o proprietário de uma relojoaria de Itapema abordou e reagiu durante um assalto. Ele conseguiu tomar a arma do bandido. Quando a polícia militar chegou, o bandido já estava rendido. E os militares só tiveram o trabalho de levar-o para a delegacia. O autor do roubo possui diversas passagens pela polícia, inclusive por furto e por tráfico de drogas. Ele estava armado com o revólver calibre .38. Bom, no município de Tijucas, a polícia militar divulgou uma nota dizendo que o final de semana foi sem muito trabalho. Também por parte do Corpo de Bombeiros, os atendimentos se restringiram apenas a atendimentos clínicos, uma vez que o número de acidentes reduziu principalmente durante o final de semana. O acidente na SC-410, durante a noite de domingo, foi o único atendimento prestado pela equipe de socorristas. Com esta informação, nós encerramos a edição de hoje do programa Primeiro Clique. Nós voltamos amanhã com mais informações para você. Mais notícias você acessa em nossa página na internet, vipsocial.com.br. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho